Veja se você reconhece essa cena Imagine prisioneiros acorrentados no pescoço e nos tornozinhos Eles estão presos no fundo de uma caverna escura A única coisa que eles conseguem ver são sombras projetadas na parede Atrás deles estão alguns homens que manipulam fantoches Usando a luz de uma fogueira para gerar as sombras que os acorrentados enxergam Eles não veem uma árvore de verdade, mas a projeção dela Não veem um cão de verdade, mas a imagem dele Nessa história, eles não conhecem o mundo, apenas as sombras A ponto de se convencerem de que elas são o mundo de verdade Os prisioneiros passam a vida vendo uma parte deformada da realidade Seus olhos ainda não contemplaram os objetos do jeito que são Esta analogia envolvendo a caverna foi escrita há mais de dois milênios Cerca de 370 anos antes de Cristo, mas continua sendo atual Você consegue perceber as relações dessa história com a nossa vida de hoje em dia? Imagine, você colocou o seu celular ou o seu headset e você está em sua casa Hoje, nós vamos falar sobre a metaverse A Matrix é um pensamento de computador Estas plataformas trabalham em maneiras que manipulam seus usuários Você está dispostando que Facebook está contribuindo a sociedade's polarização? Would you buy clothes that don't exist? I'm fat This can be what? Be real Sejam bem-vindos ao Insight BP No programa de hoje, falaremos sobre a caverna de Platão e as ilusões da internet Platão, grande filósofo grego, escreveu a alegoria da caverna em sua obra mais completa e audaciosa Chamada República Mais de dois mil anos já se passaram e o que ele disse permanece sendo real Quando estudamos os homens acorrentados que veem sombras Aprendemos sobre a condição humana e sua forma de perceber a realidade Antes de explicar essa parte filosófica, imaginem uma sala de cinema As pessoas se assentam de frente para uma parede e a luz que projeta as imagens na tela está atrás de todos O que é assistido não é a realidade, mas uma representação Diga nos comentários se você concorda que isso se parece com uma caverna atual Não estamos condenando o cinema, afinal é uma das sete artes A reflexão é outra Todos os dias enxergamos o mundo sem olhar diretamente para ele Diferentemente do cinema, os celulares e computadores são telas praticamente onipresentes Isso nos mantém sempre em contato com realidades virtuais Existem benefícios, mas também perigos Alguns sequer são mencionados Vamos falar mais sobre isso Mas antes de continuar, é importante que você curta esse vídeo Porque isso nos ajuda a alcançar mais pessoas E ative o sininho, porque assim você não perde as novidades do canal Esta reflexão é baseada no ensaio filosófico Caverna Digital Do meu livro A Crise da Cultura e a Ordem do Amor Na alegoria de Platão, os sofistas são oradores que enganam as pessoas Apresentando a realidade de um modo distorcido Eles confundem os atenienses quando falam sobre temas importantes Como a bondade, a justiça, a beleza, a verdade e a divindade Esses formadores de opinião manipulam as palavras E dificultam o entendimento sobre a verdadeira essência das coisas Por exemplo, a brionha é um tipo de trepadeira Que produz lindos frutos vermelhos e brilhantes São muito apetitosos aos olhos e figuram como cerejas Visualmente parecem uma delícia Mas a verdade é que esses frutos, apelidados de uva da serpente, são venenosos Esse exemplo simples ilustra uma realidade As coisas nem sempre são o que parecem Os enganadores fazem justamente isso Fazem as coisas parecerem outras Ainda hoje lidamos constantemente De forma parecida, as pessoas que buscam pensar de outro modo E tecem críticas ao pensamento da massa São vistas como alienadas, estranhas Algumas delas são até mesmo canceladas Na alegoria da caverna de Platão Um dos prisioneiros se liberta e vê o mundo de verdade Ele volta para tentar libertar seus amigos Mas eles preferem ficar na ilusão Se pensarmos em algo como uma caverna digital Notamos que as coisas não estão muito diferentes Na era da televisão Apenas recebíamos a informação de um modo muito passivo Com os celulares é diferente Porque interagimos Agora temos nas nossas mãos o poder de criar notícias E emitir nossas próprias opiniões Esse é um poder de comunicação extraordinário Mesmo assim, três ilusões são tão venenosas Quanto a brionia que usamos de exemplo A onisciência, a hiperconectividade e a identidade virtual Rapidamente podemos acessar textos, livros, filmes e aulas na internet Parece que o Google se tornou o principal depósito de conhecimento universal Mas não existe uma enciclopédia definitiva com todo o saber humano De fato, a internet é uma plataforma digital com um processamento que é potencialmente infinito A informação é produzida em múltiplos lugares e se transforma constantemente Novos materiais são adicionados e os anteriores são reinterpretados Onde está o problema então? A ilusão da onisciência Que é considerar a internet como autônoma e autossuficiente É claro que não é prudente abandonar as formas tradicionais de conhecimento Como o diálogo presencial e a leitura de livros Que estimulam a inteligência de um modo diferente A internet é marcada pela velocidade Ela também permite tratar de muitos assuntos ao mesmo tempo A linguagem é mais compacta E notamos o fenômeno da desverbalização Já que as imagens substituem os textos Estudar por meio de livros e boas conversas Pode demandar mais tempo e mais esforço Mas é algo que permanece sendo muito útil Para o desenvolvimento pessoal e intelectual A segunda ilusão é a hiperconectividade Que nos obriga a ficar sempre online As imagens são típicas Pessoas em shows ficam olhando para o próprio celular gravando o artista Diante da realidade, elas imediatamente sacam os celulares E olham para a tela enquanto filmam tudo O que vence é a vontade de mostrar aos outros o que estão fazendo Nas mesas, no momento da refeição, lá está a hiperconectividade O mesmo acontece em reuniões de trabalho É natural buscar contato com os outros Mas pessoas cada vez mais jovens buscam mais contato pelas redes sociais Do que ao vivo e a cores As possíveis consequências desses excessos são Compulsão, ansiedade, insônia e déficit de atenção Responda nos comentários Quanto tempo você suporta ficar sem acessar as redes sociais? Já notamos que, se as pessoas estão vivendo um momento importante Você tem necessidade de postar o que está acontecendo imediatamente Assim chegamos à terceira ilusão A identidade virtual forjada As fotos e os vídeos são os mais comuns na caverna virtual do século XXI Escrever exige mais esforço e abstração intelectual Mais vocabulário e mais habilidade de representar os sentimentos e pensamentos em frases Com a multiplicação das imagens, as redes sociais acabam se tornando um espelho de narciso Cada um se projeta e se inventa fazendo da própria imagem um espetáculo Muitas vezes a própria intimidade é exposta Por todos os lados há exibicionismo do corpo, dos bens e dos prazeres Mas isso corresponde à verdade? A internet ou caverna digital faz com que cada um de nós se sinta sempre diante de uma plateia O principal dano da identidade virtual é forjar uma personalidade fictícia Para ter o reconhecimento dos outros Para muitos, a felicidade está atrelada ao número de curtidas Na contramão disso, a sinceridade do autoconhecimento não está preocupada com a reação dos seguidores A personalidade genuína não usa a máscara que disfarça o que é a vida de verdade, longe das telas Para se libertar da caverna, é preciso ter o domínio da vida virtual Em vez de deixar ela substituir as experiências diretas, como as boas conversas com amigos Outra saída é resgatar o conhecimento da nossa tradição filosófica Em outro vídeo falaremos sobre isso Para não perder, ative o sininho e inscreva-se no canal Antes de sair, deixe a sua curtida Até a próxima Tchau 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 Tchau